Fala apaixonado por moto, Luke K na área, se você não me conhece meu nome é Lucas e vamos juntos aí pra mais um vídeo, hoje a gente vai falar sobre revisão, primeira revisão da FAM 2022, bora maluco, ela virou mil quilômetros aí, eu tá com mil e cinquenta e oito, já chegando no limite aí né, pra quem não sabe o limite é 10% da quilometragem então, o limite aí pra você não perder a garantia é mil e cem quilômetros, certo? Estamos chegando na ronda aqui, novo tempo, vamos dar uma olhada aqui, fazer a revisão Bom dia Pra fazer a revisão, tô com a máscara Amém Bom dia, pra fazer a revisão Você vai colocar ela aqui ó, você não sabe o que tem capricha aí? Acabei de sair daqui da revisão aqui da ronda, novo tempo, bom no corpo, Salvador, Bahia pra quem conhece, certo? E aí foi feita a revisão de mil quilômetros com relação ao barulho da moto, eu reclamei do barulho da moto aí né, no vídeo anterior aí, certo? No vídeo da quinta-feira reclamei do barulho do barulho da moto, mas realmente melhorou aqui depois da revisão, o que foi feito? Foi feita a troca da junta daquela tampa ali de cima da tampa de válvula né, foi feito a regulagem da válvula, tensionamento da corrente, foi feito também agravantar, foi feito também a troca das guarnições ali, então já vem um kitzinho, certo? Não precisei marcar, eu liguei pra cá, perguntando se precisaria marcar a revisão de mil quilômetros ou se era só chegar, ela falou que era por ordem de chegada. Aí como é uma cidade próxima aqui, a minha né, na minha cidade tem um a novo tempo lá de brinquedo, só vive vazia, parece um deserto. Então galera, como eu tava falando aí da novo tempo de brinquedo, aconteceu sinara ronda aqui na minha cidade de brinquedo, tive que parar de gravar aí porque o vento tava muito forte, atrapalhou aqui um pouco minha gravação, mas dando continuidade. Então eu liguei pra ronda aqui da minha cidade e disse que só fazem revisão às quartas e sexta-feira, dia de quarta e dia de sexta. Eu tô gravando nesse vídeo aqui numa segunda-feira e a moto já estava aí com 1023 quilômetros mais ou menos e como eu falei no início do vídeo aí o prazo é 1100 quilômetros. Como eu tô rodando muito com a moto, acredito que eu tô rodando muito, né? Esses dias só tô com ela pra cima e pra baixo. Então ia extrapolar a quilometragem aí rápido. Eu tinha que fazer essa revisão de qualquer jeito. Eu peguei a moto no finalzinho de agosto e estamos agora no início de outubro aí, aproximadamente um mês e dez dias mais ou menos com a moto e ela virou os mil quilômetros. Então eu tinha que agilizar logo esse processo. Com relação a valores, quanto custou a revisão de mil quilômetros aí da FAM 2022, a primeira revisão. Eles têm um kit básico lá de, já que eles chamam de kit de revisão, que custa se não me engano quarenta e poucos reais. E o óleo também, o litro de óleo Pro Honda lá, o óleo Pro Honda também quase cinquenta reais. Então totalizou aí noventa e nove reais. Noventa e oito reais de fração, mas arredondando aí noventa e nove reais, que é o óleo e esse kit aí que vem, vem as juntas, certo? Aquela juntazinha que eu falei aí da tampa de válvula em cima ali e outra juntinha. Então já vem tudo pronto lá, original Honda. Arredondando aí noventa e nove reais. Possa ser que na sua cidade seja mais barato ou mais caro. A Honda não tem aquela revisão de preço fixo, revisão de preço fechado. Poderia ter igual a Yamaha, a Yamaha é preço fechado. Inclusive, meu pai tem uma Face, é 150 e a revisão de mil quilômetros foi mais barata do que a da FAM, certo? Então comente aí o que é que você acha desse valor da primeira revisão aí de mil quilômetros. O que é que você acha desse valor aí? Noventa e nove reais tá caro? Tá barato? Como é que tá? Então foi esse o valor aí. Como eu disse, não precisei marcar. Por ordem de chegada lá, consegui ser atendido rápido. Cheguei por volta de 10 para as 10 da manhã, 15 para as 10 por aí e saí 11h17, 11h20 tava liberado. Então eu considerei rápido, não demorou muito. Um serviço eficaz, certo? Necessário pra não perder a garantia pena de três anos. Eles informam aí a garantia de três anos da moto. Então, enquanto eu puder fazer, eu vou fazer. Até mesmo porque a próxima revisão é com seis mil quilômetros. Então acredito que vai demorar mais um pouco, né? Então acredito que vai demorar mais um pouco aí pra poder chegar nos seis mil. Tá com mil agora. A primeira de mil, as próximas revisões é feita de seis e seis mil. Então a próxima é de seis mil. Depois dessa de seis mil, tem a de doze mil. Doze mil e dezoito e assim sucessivamente. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que eu tiro. Se inscreva no canal pra acompanhar aí. Temos vídeos todas as terças, quintas e sábados. Esse foi o vídeo de hoje e tamo junto. Valeu galera, look car!